Música Meu nome é Natália Xavier, eu sou cientista de alimentos formada pela Exalc no ano de 2011 e atualmente eu trabalho aqui na PepsiCo, líder mundial de alimentos e bebidas na área de gerenciamento de portfólio e processo de inovação. Música Dentre as minhas atividades diárias aqui em R&D, nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, está toda a parte de coordenação e interação do time de R&D para desenvolvimento de novos produtos. Você deve estar pensando que isso pode ser um pouco administrativo, mas faz todo sentido com a formação de cientistas de alimentos, de forma que a gente recebe o projeto desde o brief com o time de marketing até os resultados ali com os consumidores. O que permite que o cientista de alimentos tenha uma visão holística de todo esse processo. Música Oi meninas, tudo bom? Música Nesse contexto, a Exalc foi fundamental, não só para a minha formação, mas como a formação de toda uma série de cientistas de alimentos em todo o Brasil. Já que o curso de ciência dos alimentos é pioneiro, com uma grade inovadora, a nossa emenda é super abrangente e holística, né? Nós temos uma formação que vai desde ali da parte de administração, antropologia, até as disciplinas mais técnicas. Os nossos professores, eu tenho muito a agradecer, eles contribuíram demais com quem eu sou, não só como profissional, mas como pessoa. E tudo que a Exalc oferece, como um TCC super adequado às necessidades do mercado, uma formação internacional, convênio com outras instituições, principalmente na França, fazem a diferença para o profissional cientista de alimentos. O que eu trago de mais relevante e mais marcante durante a minha formação é a união entre os alunos e o corpo docente. Nós somos, como eu já disse, um curso pioneiro. Então, todas as atividades que nós fizemos de melhoria do curso, de ações de divulgação, são coisas que realmente tocam o meu coração até hoje. Então, para vocês terem uma ideia, esse curso que desbravou o país e gerou a outras universidades, é representado também aqui na Pepsico, através de outros oito cientistas de alimentos que trabalham aqui na área de pesquisa e desenvolvimento, atuando em diferentes frentes e também com diferentes perspectivas e sonhos naquela época lá da Exalc. Só para vocês terem uma ideia, esses cientistas também são muito bem vistos por toda a companhia e eles atuam desde qualidade, embalagem, geração, criação de especificações técnicas. Então, eu acho que isso só demonstra o quanto todas aquelas boas memórias valeram a pena. E falando um pouquinho para aqueles que já estudam Ciências dos Alimentos na Exalc, ou tenha a vontade de fazer e ter essa formação, a minha dica para vocês é que abracem com carinho essa ideia. Estudem bastante, se desenvolvam para que tenham uma formação técnica impecável, também sem esquecer as necessidades aí do mercado, como um idioma, uma experiência internacional. E também aproveitem muito a Exalc, em tudo que ela tem a oferecer. Os estágios, façam o TCC expressivo, né? E aproveitem também as repúblicas, as associação acadêmica, tudo. Porque tudo isso vai formar quem vocês vão ser no futuro, tanto como pessoas, quanto profissionais. E não se esqueçam, a formação de cientistas de alimentos está apenas começando. E aí E aí